E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês hoje alguns comentários sobre os gameplays recém-disponibilizados de Sao, Alicization Lycoris e também de One Piece Paddy Warriors 4, além disso, a scan de confirmação do Onoki no Shinobi Striker, eu vou compactar isso em um vídeo, não são tantas informações que justifiquem vídeos individuais E eu também estou sabendo do gameplay do One Punch Man que foi disponibilizado pra Gamespot, mas eu vou deixar pra falar disso quando o trailer de One Punch Man da TGS for disponibilizado, que deve acontecer sexta-feira ou agora no final de semana Então, indo para o assunto do vídeo, começo falando de Sao, eles disponibilizaram mais um gameplay de um quest secundário, que nada mais é do que a eliminação de alguns monstros, né, monstros normais e também uns monstros com HP maior Ó, e esse quest, ele trouxe algumas novidades interessantes, por exemplo, a questão da pare do jogo não serão duplas apenas, a gente também terá a opção de utilizar 4 jogadores Que seria, né, os 3 personagens de Alicization, Kirito, Alice e Elgio e a personagem original Medina Lembrando que você pode trocar para os outros personagens da sua pare, dando uma dinâmica bem diferente nesse combate Uma novidade bem legal, porque até então os trailers estavam em cima de duplas de personagens O Kirito, ele também poderá nadar em algumas áreas ali, o que é interessante, lembrando que nesse jogo aqui eles vão apostar também mais na verticalização desse mapa Como já foi dito em entrevistas, também temos a questão da fluidez do jogo, que apesar de eles terem feito uns vídeos aí aparentando que o jogo seria um pouco mais cadenciado Vendo esse gameplay, ele tá bem fluido, então quem gostou do estilo daqueles jogos de espada de Sao, né, o mais recente, o Hollow Realization Provavelmente vai gostar do estilo desse jogo, ele tá bem mais para um jogo de slash, né, um jogo mais frenético do que para um jogo cadenciado Se comparado com o que a gente tinha visto anteriormente Talvez ele fique mais cadenciado apenas em algumas boss battles, como é a luta contra o El Gio Então ele vai apostar muito no slash, nos cortes e na utilização de algumas magias e skills que até estão aí, né, com uma boa variedade, digamos assim, né Alguns problemas do jogo também ficaram notórios nesse gameplay, né, principalmente se tratando da câmera Que às vezes ela tem algum problema, né, focando no inimigo e inimigo praticamente pegando a tela inteira do jogo, né O que acontece com uma frequência bem alta nesse estilo de jogo e a própria poluição visual, que a gente não tinha visto em outros gameplays Mas a partir do momento que você coloca quatro personagens ali, a poluição visual é bem alta Mas resta a gente saber como que vai funcionar, porque às vezes um jogo que aparenta ser poluído na prática Quando você entende, dá pra jogar de uma forma bem interessante E pontos positivos, né, eles também até disponibilizaram um outro gameplay Que já tem a parte sonora, né, não tem lá os japoneses falando Que já vai mostrar uma sonoplastia até que interessante Ambos os gameplays vão estar aí na descrição e é em base neles que eu fiz esses comentários, é claro Sobre One Piece Pirate Warriors 4 agora, saiu uma gameplay do arco de Wano que confirmou o Kuzan Aokiji, né Um personagem que está retornando de jogos anteriores A gameplay tem rapidamente uma seleção de personagens que confirma ele Mas a gameplay, ela vai trazer a jogabilidade do Ishiji Vinsmoke Que já havia sido confirmado desde lá do trailer da Gamescom do Xbox Na descrição do vídeo estava a confirmação dele, confirmação do Niji, Yonji e da personagem Heiju Então todos eles já estão confirmados, mas alguns não apareceram em gameplays e trailers Mas devem aparecer ainda no futuro Sobre o Ishiji em si, a jogabilidade dele está interessante e um detalhe bacana é que quando ele anda Eles colocaram aquele efeito de patins, né, ele fica meio que patinando ali no cenário e tudo Achei isso bem interessante porque captura, né, acredito que é uma espécie de tecnologia que ele tem no pé dele e tudo Para ter uma mobilidade diferenciada Achei isso legal e é uma forma de individualizar ali o jogo No início dessa gameplay tem uma questão de seleção de arco Mas eu não acho que isso vai ser apresentado no jogo final dessa forma Porque bem no início mesmo mostra tanto o arco de Whole Cake Island como o arco de Wano Então eu acredito que isso é para a build das demos Porque a gente já viu um gameplay de Whole Cake Talvez tenha uma demo de Whole Cake e uma demo de Wano Dentro de um mesmo arquivo que eles levam para esses eventos Eu acho que na seleção do jogo deve ser uma coisa diferente Eles devem também manter aquela ideia de você poder repetir algumas missões Em uma dificuldade maior, né, e tudo Isso deve ser mantido nesse jogo, já que jogos da série Warriors Não apenas One Piece, mas Moço em geral Eles mantêm muitos elementos de jogos anteriores Então eu não creio que eles vão mudar para esse estilo de seleção O X-Drake também aparece nessa gameplay Mas como um boss na transformação dele Que a gente já viu no trailer de Wano Então até a galera está especulando que talvez o X-Drake não seja jogável E eu até concordo, acredito que a tendência é de fato que ele não seja É uma gameplay legal, então se você não viu vai estar também aí na descrição E sobre o Shinobi Striker, só para finalizar o vídeo Foi confirmado o personagem Onoki Ele foi confirmado na Scandal Weekly Shonen Jump dessa semana Ele será do tipo Healer Ou seja, vai ter ataques mais focados em buffs e debuffs, digamos assim O primeiro ataque dele será um ataque que vai aumentar o movimento e a velocidade de pulo Dos membros do seu time que estiverem, claro, na área de atuação desse ataque E o segundo jutsu dele vai ser para diminuir a movimentação dos inimigos Que também estiverem na área de atuação desse ninjutsu E já o ataque supremo dele vai ser o ninjutsu da partícula Que é a desmantelação atômica Muito provavelmente será um ataque ofensivo Porque esse ataque no anime tem uma natureza ofensiva Então ao menos o ataque supremo vai ser algo ofensivo É um personagem que eu acredito que é uma boa adição para o Shinobi Striker Mas é aquela velha história, né? Você tem lá Naruto Suboruto no nome E praticamente o que a gente está vendo é uma certa reciclagem Em cima do Storm 4, da modelagem Tudinho Tem algumas coisas que mudam para se adequar o Shinobi Striker O que é um mérito da Soleil que produz o jogo Mas no geral é bem reciclado Eu queria ver um conteúdo mais original por parte da Soleil O que pode acontecer em outro Season Pass Mas pelo visto, esse Season Pass atual Ele vai ser focado em pegar mais personagens da franquia Storm E readaptá-los dentro do jogo Lembrando que ele é gratuito Se você tem um jogo, você tem acesso a ele gratuitamente Mas se você quiser as técnicas E também a opção de ter ele como mestre Você precisa comprar ou o Season Pass ou o pacote separado Então gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Vou ficando por aqui e até a próxima, jovens Fui! Tchau!